Das quadras para as piscinas, vai agir também a destaque em competições de natação. Prova de que o investimento no esporte garante grandes resultados. Os últimos foram conquistados no fim de semana, no 23º Torneio Brasil Master, disputado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Formada há três anos, a equipe Master coleciona medalhas em competições por Minas e São Paulo. Eu acho que nós começamos, estamos começando bem, estamos começando com o pé direito, nós estamos indo já para um terceiro, um quarto campeonato mineiro participando. Em todos os campeonatos tivemos bons resultados, quer dizer, nós temos muito a crescer ainda e eu acho que isso é apenas um pontapé. Eu acho que no próximo brasileiro nós vamos ter mais pessoas participando, nós vamos ter mais atletas aqui do clube participando e sempre com resultados. Isso é apenas o início. Bruna faz parte da equipe. Teve 100% de aproveitamento no torneio brasileiro, realizado recentemente em Ribeirão Preto. Conquistou o primeiro lugar nos nados 100 metros livre, 200 medley e 100 borboleta e mais a segunda classificação nos 100 metros medley. A gente acabou tendo uma surpresa com essa competição, porque é um nível muito forte, é um nível nacional. A gente estava treinando bastante, estava focando bastante para essa competição, mas quando você chega lá você encontra uma galera muito forte, um alto nível e aí quando você consegue conquistar uma medalha assim, você volta para casa muito emocionado. Foi muito bom. Com a participação de apenas três atletas enfrentando 400 competidores, a equipe de Varginha brilhou entre os melhores do país. Lucas conquistou o terceiro lugar nos 200 medley. A gente esperava esse nível altíssimo no campeonato brasileiro e a gente foi preparado para isso, né? E foi um bom resultado que a gente conseguiu, fruto do trabalho do professor Wagner aqui. Então a gente vem lutando nos treinos para poder chegar lá e conseguir esse resultado, né? Rafael ficou entre os sete melhores do país no nado borboleta. Pretendemos estar voltando, participando de mais campeonatos como esse, para estar acompanhando essa turma aí e quem sabe conseguir resultados melhores as próximas vezes, né? É uma surpresa realmente, né? Porque hoje o mundo máster é um mundo novo para a gente. Nós estamos nesse mundo aí faz três anos que nós estamos começando esse trabalho aqui no Clube Campes. A gente está fazendo devagarinho, tentando formar uma equipe, crescer, mostrar o que é esse mundo máster. E as coisas estão funcionando, os resultados devagar estão vindo. Então o resultado para a gente foi surpreendente e tenho certeza que vai agariar muitos valores a essa equipe nossa. Obrigado. 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 Obrigado.